em que ele poderia ter feito determinados movimentos sem bola, mas como ele também já estava desgastado, não fez isso, também travou um bocadinho aquilo que poderia ser as entradas e a projeção também de Iaia. Acho que coloquei um bocadinho aí as ideias do Futebol do Porto, referir que também não houve ali muitas penetrações nas costas da defesa contrária da parte dos médios do Futebol do Porto, e aí condicionou muito o jogo ofensivo do Futebol do Porto. Portanto, as ideias não existiram muito, talvez por outro deste cansaço, mas também muito mérito desta equipa bem organizada, bem estruturada, uma boa equipa que vai abordar uma liga muito competitiva, que é o Gil Vicente, uma liga muito competitiva e que certamente terá uma palavra a dizer nos lugares cimeiros. Parece-me que é uma equipa muito bem organizada, muito bem orientada por Jorge Casteguilha e dar também um mérito ao adversário, porque quando se ganha, damos o mérito, mas também neste caso concreto o Futebol do Porto não conseguiu chegar à vitória, mas dar os parabéns pelo esforço e também dar uma palavra de apreço àquilo que foi o trabalho do Gil Vicente, que foi um trabalho extremamente positivo, fruto daquilo que é o conhecimento do seu treinador. Ó Rui, quem está normalmente, quem está na frente dos resultados, está sempre mais confortável. O Futebol Clube do Porto B nunca esteve e nunca esteve confortável com essa situação também, parece-me. Sim, também é verdade, também é um facto. Teve sempre correr atrás e correr atrás é sempre muito mais difícil. Agora também é verdade que nós estamos habituados a ver o Futebol do Porto B e também faz algumas recuperações destas e conseguem-nos fazer porque é fruto da sua qualidade, os jogadores têm qualidade e também nós clamamos por também colocar a fasquia, muitas das vezes, correndo o risco de serem injustos para a própria equipa, a fasquia mais elevada, porque nós sabemos e acreditamos que eles são capazes de dar a volta porque têm essa mesma qualidade. Muitas vezes somos injustos. De qualquer das maneiras, eu acho que estamos no início. O Futebol do Porto demonstra aqui que vai ter bons argumentos para abordar esta liga. Tem jovens que não jogaram e que estão também numa segunda linha prontos para entrar os jovens jogadores que são conhecidos do António Folha, foram já jogadores deles anteriormente no subvenital. Jogadores com muita qualidade, internacionais, com muito valor e certamente irão com o tempo ganhar este traquejo de Liga de Honra e serão mais bons.